Olá, eu sou Rosemary, trabalho com artesanato, alguns já me conhecem, e há pouco tempo atrás a gente fez já um trabalho de marmorização por imersão. Esse trabalho, na época que apresentamos aqui no programa, nós destacamos que era muito importante fazer com as crianças. E hoje, como vocês tiveram a oportunidade de conhecer o Centro Social São José de Calazans, que acabou de passar aqui pra gente, nós viemos então aqui fazer esse trabalho com as crianças. Hoje, eles serão os artesãos mirins pra fazer a técnica marmorização por imersão. Nós vamos precisar de pincel, lixa, latas ou vidros, caixinhas, alguma coisa assim, tinta branca e verniz vitral, no mínimo três cores. O verniz vitral é bem baratinho e dá pra gente fazer bastante peças com ele. Aqui nós temos uma vasilha com água, simplesmente uma vasilha plástica com água. O ideal é a gente colocar um plástico antes de colocar água, pra não manchar, porque ele vai manchar essa vasilha. Mas, pra ficar fácil de ver na televisão, a gente vai usar aqui uma vasilha transparente. O primeiro passo é lixar. Vamos lá? Vamos pegar. Esse processo de lixar não tem o objetivo de tirar toda a tinta não, nem o que tá escrito. É só pra arranhar um pouquinho assim, pra uma melhor absorção da tinta. Aí a tinta vai entrar melhor na lata. Não precisa tirar não, que vai ser todo coberto. Agora que já lixaram, já tiraram a poeira, eles vão passar uma tinta branca. É tinta comum, à base de água. Pode ser tanto acrílica como PVA. Essa é a tinta que a gente tem em casa mesmo. Então nós vamos pintar de branco, eles vão pintar de branco, e depois a gente vai fazer a imersão, então. Todos já passaram aqui a primeira mão do Prime, a de mão do Prime, e ainda ficou um pouco de cor original da lata. Mas não tem problema, porque agora, passando a tinta branca, tinta à base de água, ou acrílica, também à base de água, ela vai ficar dessa forma aqui. E ficando assim, ela já tá pronta pra marmorizar. Ó, como vocês podem observar, nós estamos trabalhando com materiais que seriam descartados. As bandejinhas de isopor, que tá servindo como o godê. As latinhas que iam pro lixo, agora já lavadas, higienizadas e pintadas, elas podem ser utilizadas pra guardar qualquer tipo de coisa. Pincéis, lápis, biscoito, porque elas já foram limpas e higienizadas, como eu já disse. Aqui todas as latas já estão pintadas de branco. Mostrem as latas. Então nós vamos pegar agora o verniz vitral. São, como eu já disse, são três cores no mínimo. Três cores já são suficientes. Eu vou botar o azul. Esse aqui é o vermelho fogo. E um pouquinho de verde. É muito legal colocar amarelo também, porque eles vão fazendo as cores, outras cores, né? A gente faz uma leve mistura, assim, não é nem pra misturar as cores em si, só pra desmanchar algumas bolinhas que se formam. Então a gente olha, se tiver formada alguma bolha, a gente fura a bolha. Aqui não tem muitas bolhas não, tá legal pra trabalhar. Então a gente só vai mergulhar. Nós já fizemos aqui as latas, mas eu vou fazer primeiro uma demonstração com uma caixinha. Foi o mesmo processo. A gente pintou de branco e agora a gente vai mergulhar. Suja a mão um pouquinho, mas fica legal. Vale o trabalho. Então nós já fizemos na madeira. Agora nós vamos fazer num vidro. Nós vamos fazer num vidro. É a mesma coisa. Pode ser feito em vela também. Dá uma circulada assim. O importante é, de vez em quando, misturar assim, porque vai formando uma película aqui na vasilha. Então a gente mistura. Pode colocar mais tinta também. Agora nós vamos pros verdadeiros artesãos do dia. Podem vir vocês aqui fazer. Um por vez. Pode mergulhar mais. Conforme a movimentação, vai mudando também as cores. E a gente vai completando. Vou colocar mais vermelho. Mais verde. Não precisa retirar os que já estão lá não. Só acrescentar. Se eu tivesse uma outra cor aqui, também poderia colocar. Agora, pra finalizar o nosso processo de decoração de latas, como eu falei, elas podem ser reaproveitadas. Pra colocar doces, salgados, lápis. A variedade é muita. Na mesa, uma mesa de festa, pode centralizar com uma flor. Enfim, são muitas as... a utilidade delas. E agora a gente chama aqui a Ana, que é a nossa educadora referência do projeto Centro Social, também pra fazer, pra colocar a mão na massa. Ou a mão na água, como queira. Bom, gente, esse é mais um trabalho de voluntariado aqui no Centro Social. Existem vários outros que vale a pena vir conhecer e também colaborar. É um tipo de voluntariado que ajuda o próximo, mas, antes de tudo, ajuda a si próprio, que faz bem pra alma e pro coração. Então, fique aqui. Se quem quiser conhecer o projeto, pode agendar através do telefone 3243 5065. E é isso. Conto com a participação de todos aqui, para que esse projeto não se perca e ainda dê mais bons frutos, como a gente viu aqui hoje, nesses nossos trabalhos.